Fala aí galera, Blastal aqui, vem fazer mais um vídeo e dessa vez mais um vídeo aqui da menina de branco galera E no último vídeo eu encontrei a casa dela, mano, eu tô aqui na frente da casa da menina de branco A história realmente é real, ela morava aqui e nesse vídeo eu vou explorar um pouquinho as coisas aqui na casa da menina de branco E eu não tinha reparado, tem alguns sinais aqui na parede, né, eu não sei se é algum símbolo satânico, sei lá Digam aí nos comentários, antes de tudo galera, lembrando que tá saindo vídeo novo todo dia às 6h30 e às 9h da noite Então eu conto muito com o apoio de vocês no canal, eu tô num lugar muito perigoso, eu tô na casa da menina de branco, mano Pra quem viu o último vídeo, tem noção do que eu andei pra chegar até aqui Se vocês não viram, saiu dois vídeos antes desse, assiste, mano, tem uma playlist aí da menina de branco, beleza? Se você quer meu WhatsApp, olha a descrição que é muito importante, se inscreve no canal novo, me segue no Instagram e olha isso, mano Vamos lá pro vídeo, vamos pro vídeo Olha aqui dentro, mano E os caras trancaram, ó E tem várias passagens secretas, o que que tem aqui atrás? Tem nada Mano, vamos dar uma explorada aqui, galera Vamos dar uma explorada Olha isso, mano Você é louco, velho Como eu vou passar pra lá? Eu quero passar pra lá, ó Parece que tem uma caverna ali, sei lá Nossa, eu vou ter que ir pelo lago, mano Vou ter que ir pulando as pedras, tá? Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui É, por aqui não vai dar bom não, hein, gente Por aqui não vai dar bom, hein É que tem muito galho, mano, olha isso Nossa Estou quebrando Mano, tem muito galho Ó Nossa senhora Deve tá cheio de bicho aqui, mano Nossa Passei Galera Olha isso, mano Tem uma fita na árvore Aqui, ó Mano, tem uma caverna ali Olha isso Tem uma fita aqui, ó Uma fita amarrada na árvore, velho E tem uma caverna ali em cima Olha aqui uma caverna, mano Caraca, mano Tem uma caverna Mano Olha isso Deixa eu subir mais um pouco Ai, mano, eu sou maluco, não é possível Eu sou muito doido Olha É uma caverna, velho Mano, tem uma par de coisa lá dentro, galera Eu quero muito ver Olha lá dentro, lá X de graveto Sei lá, mano Mano, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu quero ver, mano Olha uma árvore aqui Tudo podre Olha Tem algumas coisas lá dentro, ó Não sei se vocês conseguem ver daí Olha lá, tem uma garrafa Vou tentar dar um zoom na imagem, galera Mano, já tá estranho que eu encontrei aquela fita Na árvore ali, ó Olha, mais coisas estranhas aqui Mano, o que que é isso, velho? Que eu encontrei Que lugar é esse, mano? No meio da mata, galera Nossa, velho Que doideira Que doideira, mano Mano, eu tô de cara Juro Eu tô de cara de ter encontrado um lugar desse Olha isso Tá maluco, mano Ai, nossa Tô machucando tudo minha perna, velho Nossa, tudo machucado Galera Sério, mano Será que eu venho aqui de noite, velho? Ó, tem um pote com água aqui Eu queria dar um jeito de não passar por lá Mas não tem como subir aqui, ó É um morro, ó Isso é louco, gente Eu tenho que vir aqui, mano Pra ver se eu encontro ela A casa dela eu já achei A casa e o esconderijo Vocês viram? Tem uma caverna, mano Eu vou gravar o caminho de volta Pra vocês verem E tem uma outra trilha aqui, ó Que seria bacana passar Ó Mas por aqui eu acho que eu não vou conseguir sair Olha isso Tem uma trilha aqui, ó Vamos ver se eu consigo sair Mano, que medo, velho Eu tô quieto, galera Porque eu não sei se eu posso passar aqui Tá tudo fechado, ó Olha, tudo fechado Nossa, mano Vou passar por aqui, ó Olha isso Tem uma casinha aqui também O bom é que eu não passo lá na mata, ó Mano, era muito mais fácil eu ter vindo por aqui, velho Você é louco, galera O que foi isso, mano? Eu nem sei onde eu tô, mano Você que tá tudo cercado aqui, ó Eu nem poderia tá passando aqui Mano, será que tem lugar pra eu passar aqui? Não tem, ó Esse é louco, mano Olha, dava pra passar por aqui, galera Mano, como eu fui burro Eu fui por aqui, ó E dava pra eu ter passado por aqui Mano Sério, gente Que doideira eu fiz, né Eu espero contar muito com o apoio de cada um de vocês Mano A casa é real, velho A casa é real A casa existe, mano Tô muito cansado E com a perna tudo machucada Olha o meu tênis, gente O tanto de coisa que grudou Ó Pois eu tiro Enfim, galera Então A história é real Realmente existe uma menina de branco Existe, né? Óbvio que existe Porque eu gravei a menina de branco Mas Eu não sabia que tinha uma casa Esconderijo em caverna Isso é louco, mano Sério Sério Conto muito com o apoio de vocês Lembrando Tá saindo dois vídeos no canal Seis e meia Às nove horas Deixa muito like pra me ajudar Basicamente é isso, gente Obrigado por tudo Pelo apoio que vocês dão pra mim Ainda acredito no 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 meu potencial Tamo junto Não esquece Você quer meu WhatsApp Descrição Desculpa Conta pra